Saudações e delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim rapaz, está chegando meus amigos Faltam 3 dias para o lançamento desse jogo tão aguardado aí por muita gente E hoje nós vamos fazer aqui um videozinho comentando sobre um relato aqui tá De um funcionário da Santa Monica Studios Que comentou sobre as missões secundárias Onde o objetivo deles rapaz Era fazer a parada num nível The Witcher 3 pra cima, entendeu? E a gente sabe muito bem que as missões secundárias de The Witcher 3 né Um jogo aí que redefiniu esse conceito na verdade São muito bem trabalhadas principalmente em termos de narrativa Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui Eu vou trazer o texto aqui do relato desse cara falando das missões secundárias do God of War E aproveitar pra poder dar um pouquinho também da minha opinião acerca disso Como nós já zeramos o game né Nós já falamos na nossa análise completa do God of War Ragnarok também Sobre essa questão das missões secundárias Então eu vou aproveitar e tecer alguns comentários sobre isso Sem spoilers é claro né Então já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos meus amigos Então vamos lá pessoal Deixa eu trocar a minha tela aqui Pra gente poder ver esse textinho tá Do site GameVício Onde eu tô pegando essa matéria Onde diz aqui o seguinte Nós vamos lendo aqui os trechinhos e comentando aos poucos Beleza pessoal, vamos lá God of War Ragnarok Objetivo da Santa Mônica era criar missões secundárias superiores ao The Witcher 3 O que já é uma missão bem complicada como eu comentei Porque as missões secundárias de The Witcher 3 em nível de narrativa são excepcionais Vamos ler aqui pessoal Com os jogos tendo mais conteúdo a cada dia Muitos desenvolvedores adicionam diversas missões secundárias Com o objetivo de aumentar o tempo de gameplay do jogo Isso é verdade Tem muitos jogos hoje em dia Mundo aberto principalmente Que adicionam diversas missões e atividades secundárias Pra gente poder fazer Pra poder compor, né Dar uma encorpada nesse gameplay Pra que ele não acabe tão rápido Inclusive esses jogos que são de mundo aberto, né No entanto, boa parte dessas missões secundárias acabam sendo bem chatas E parece que você está sempre fazendo a mesma coisa Mas tudo mudou em 2015 com o lançamento de The Witcher 3 Wild Hunt Exatamente Tem muitos jogos aí, cara Que trazem missões secundárias Que é simplesmente você ir ali e matar um fulano que está incomodando alguém Em um determinado lugar E já era Não tem um conceito histórico, alguma narrativa foda assim De forma alguma Já o The Witcher 3 mudou esse conceito, né Revolucionou as missões secundárias, por assim dizer Quem já jogou o título de mundo aberto da CD Projekt Red Deve estar bem ciente que o jogo entrega aos jogadores missões secundárias bastante variadas Que em algumas partes nem mesmo parecem secundárias de tão bem feitas Sim, devido a sua narrativa principalmente, né Será que algum dia teremos um jogo com essa semelhança nas secundárias? Bem, parece que sim E ele se chama God of War Ragnarok Anthony Dimento, que trabalha na Santa Mônica Diz que o objetivo da equipe Era criar missões secundárias superiores ao The Witcher 3 Olha aí o desafio Superiores, hein, cara Vamos continuando aqui Anthony Dimento diz que The Witcher 3 Wild Hunt é um dos seus jogos favoritos E foi por esse motivo que ele estabeleceu uma meta semelhante para a equipe responsável pelo conteúdo adicional Então, parecia que era simplesmente impossível alcançar tanto sucesso Mas os desenvolvedores realmente queriam fazê-lo Diversas análises dos jornalistas elogiaram as missões secundárias de God of War Ragnarok Além disso, essas missões podem gerar até 20 horas de conteúdo para o jogador E é aí que comento aqui no finalzinho, né Falando sobre a data de lançamento do God of War Ragnarok E assim, cara Realmente, o The Witcher 3, como eu acabei de falar, né Ele revolucionou a forma como essas missões secundárias são feitas Trazendo aí histórias muito boas que, em alguns casos, rapaz São até melhores do que alguns segmentos, eu diria Do próprio The Witcher 3 ali na sua linha de história principal De caça aos monstros também no The Witcher 3 Que a investigação do Geralt é algo muito interessante de se fazer E aí falando um pouquinho sobre o God of War Ragnarok, né, pessoal Porque nós já zeramos aqui Inclusive, tem a nossa análise completa do jogo sem spoilers, tá Podem ficar tranquilos Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no comentário fixado Pra que vocês possam conferir lá Caso vocês ainda não tenham visto, né Se vocês puderem dar essa força lá pra gente também Deixar um comentário, deixar um feedback sobre a análise É muito importante pra gente E aí falando sobre as missões secundárias do God of War, tá Eu dei uma pincelada na minha análise com relação a isso E obviamente eu não posso dar mais detalhes acerca disso Por ser spoiler, né E a gente tá sob embargo ainda pra poder comentar certas coisas Mas o que eu posso falar Da minha experiência com o God of War Ragnarok Em termos de missões secundárias e atividades também Eles realmente fizeram um trabalho muito bom, tá Tem algumas missões mais simples Da gente ter que caçar alguns monstros ali no cenário Que estão incomodando De repente a fauna, a flora lá Estão atrapalhando de alguma forma Atrapalhando habitantes que estão por ali também Então a gente tem missões nesse sentido Pra gente poder matar monstros Pra poder resolver um tipo de problema Mas nós também temos missões um pouco mais complexas E mais trabalhadas no sentido narrativo Que fazem ligação até mesmo com personagens Da história principal ali Sabe, eu não posso comentar muito mais Pra não dar spoilers, claro Mas nós temos missões sim Que tem uma narrativa muito legal Que bate um certo... Uma certa emoção, vamos dizer assim, tá Quando a gente descobre um pouco mais Das histórias que estão acontecendo ali E como elas se ligam com esses outros personagens também Então é muito legal de se acompanhar Agora, com relação a ser melhor que The Witcher 3 Ser superior, como diz aqui a notícia Uma tarefa bem árdua, eu diria Porque as missões The Witcher 3 são maravilhosas As secundárias, né, muitas delas Claro que tem algumas que não são tanto assim É normal de acontecer nos jogos Algumas missões não serem tão legais Só que as do The Witcher 3, elas são um ponto fora da curva Porque são várias que são legais No God of War Ragnarok É assim, cara A gente tem muitas missões muito boas Algumas bem mais simples Só que em termos de ser superior Eu não acho que elas superam, tá O que foi feito no The Witcher 3 Eu acho que elas estão parelhas Assim, batem de igual pra igual algumas ali Em termos narrativos, em termos de história E no God of War, o fator exploração É muito gostoso de se fazer Então você fica incentivado a ir atrás Pra você entender ali Um pouco mais sobre a história que tá sendo contada Não só de coisas que aconteceram ali Com os personagens que estão presentes na trama Mas coisas que aconteceram também Com outros personagens no passado Isso também é contemplado Nas missões secundárias de God of War Ragnarok Então, realmente, eles atingiram um nível bom ali Do jeito que eles queriam Em termos de missões secundárias Mas eu, tá Na minha humilde opinião Pode ser que outras pessoas aí Ao jogar God of War Ragnarok Tenham uma percepção diferente, né De que tá realmente melhor do que o The Witcher 3 Mas pra mim, pro Caio Nobre aqui Superior não está Mas está no mesmo nível Tem algumas realmente muito legais Muito fodas Que dão um feels Quando a gente joga elas ali Além de serem muito divertidas De se jogar também, né Porque a gente tem A interação do Kratos com o seu companion ali Eles comentando alguns fatos De algumas coisas que eles leem Que eles descobrem Então é sempre muito legal A gente poder fazer E é um complemento realmente a mais Pro jogo ali Que vale muito, muito a pena Então é isso Eu não posso comentar muito mais aqui Como eu disse pra vocês Eu tô dentro aqui do embargo Do que a gente é permitido a falar Como nós já demos opinião Sobre o jogo Então não tem problema Eu opinar aqui Um pouco sobre as missões secundárias E atividades do God of War Ragnarok Se comparado ao The Witcher 3 Vamos dizer assim Pra vocês terem uma noção melhor Do que esperar No lançamento do jogo Agora no dia 9 Então eu quero saber agora Meus amigos De você Querido espectador que tá assistindo aí O que vocês acharam Dessas informações aqui Que eu passei Das informações ditas aqui Nesse texto do Game Vício também E é claro que eu quero saber também Como é que tá o hype de vocês aí Pra chegada do God of War Ragnarok Na próxima quarta-feira Lembrando que nós teremos aí Pessoal Muitos conteúdos aqui Do jogo Pra vocês Dicas Lives E muito mais E a gente conta aí Com a participação De cada um de vocês Nesses conteúdos Beleza meus amigos Eu vou adorar ver os comentários De todos Mais uma vez Não se esqueçam aí De deixar o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo Até mais E fuemos Meus amigos